Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a Fora Esparta aqui no canal do Wacky, é mais prazer ter vocês comigo E galera, lembra da GameCraft Studios? Aquele mesmo estúdio brasileiro que fez o Rogue Summoner? Ele é o mesmo estúdio que faz o Fora Esparta, galera, então é um estúdio brasileiro, né? Lançando jogos, jogos divertidos, vou deixar o link aqui na descrição Se você não for comprar o jogo, pelo menos entra lá e deixa na sua wishlist que isso vai ajudar demais o pessoal lá da GameCraft, tá bom? Então, galera, esse jogo aqui, ele é um roguelike, eu não diria nem roguelike, mas enfim, eu não consigo explicar Vamos jogar, vamos jogar, Fora Esparta, let's go Então esse aqui sou eu, tá? Vai começar a surgir monstros aqui, ó, e a gente tem que lidar com eles Caramba, já levei dano, pra falar sério, muito cedo pra levar dano ainda Ok, ok, sai Muito difícil desviar, galera, muito difícil desviar E o pior é que vai ficando cada vez mais difícil, tá? A ideia aqui, galera... Caramba, fui em cima do outro ataque A ideia aqui, galera, é o seguinte, é como se... É como se os persas estivessem atacando Esparta, tá? Na verdade, eles estão atacando Esparta, essa é a ideia do jogo E nós estamos aqui pra defender, tá bom? Então vem demônios, vem persas, enfim, vocês vão ver, é um monte de coisa E é como se nós fôssemos leônidas aqui, eu acho, né? Acho que essa é a ideia E de dia pra dia de batalha, cada dia de batalha, eu posso criar alguma coisa Peguei 110 almas aqui, eu acho que é... Não, isso aqui não é almas, isso aqui é dinheiros, vai E eu posso criar aqui o esquema Substituir o ataque longo com um globo que dá dano várias vezes nos inimigos Interessante, tá? Essa build aqui, que nós vamos poder criar entre um dia e outro Ela é variável Então pode ser que o seu personagem fique muito a pé numa run E pode ser que ele não fique nada bom numa outra run, tá? Então tem isso Então beleza, item criado Vamos ver o que vai rolar aqui, galera Hum, gostei Gostei, gostei, gostei Ai Para de rolo, cara Tá zoando Tá bom, ok Explodiu Ah, ah, ah Ops Para de jogar isso aí, tá zoando Para com isso, cara Tá, o segredo é... Não parar de... Uou Pera Os caras se mataram O segredo é não parar de se movimentar, galera Uh Tá bom, ok Toma Beleza Peguei Ah, deu certo Vamos pegar as almas aqui Importante As almas são bem importantes Nem sempre dá para pegar todas, tá? Ah, na verdade Quase sempre não dá para pegar todas Mas a gente vai tentar pegar aqui Usa uma lança no seu ataque de perto Tá bom Será que é bom? Vamos tentar Ah, parece Uou Ok Parece ser bem forte a lança Na verdade Ok E aquele bicho ali, será que é forte? Uou Quando eu ataco ele, ele dá dano por todos os lados É isso Uou Crap Sai para lá Uou Caramba Tá bom Gostei dessa build, hein Vou achar disso aqui Ai, ai Para de rolo Tá zoando Uou Vem cá Boa Ah Levei o dano Esses persas aqui são complicados Não se a gente ficar caetando eles assim E atacando eles assim Beleza Mas um dia de batalha é vencido, né? Um dia complicado aqui Uou Tá sumindo tudo? Não É difícil pegar tudo, galera Vamos acampar de novo Vamos ver o que aparece para a nossa build, tá? Criar aumenta a velocidade de movimento Quando sua vida estiver menos da metade Ok Tá bom A gente pega Mas não é assim Exatamente o que eu gostaria Ok Tá zoando Ué Pera aí, miguel Toma Uou O cara jogou o negócio no meu pé Ok Deu pra Beleza Vou derrubar esse cara aqui Uou Ai ai Que porra é essa? Aquele bicho ali Eu nunca tinha enfrentado ainda Tá Aí estamos Beleza Derrubados com sucesso Uou Já veio mais Antes de eu derrubar tudo aqui Uou Pera Tá zoando Ai Para Caramba Estourou a bomba do meu pé O negócio não tá fácil, galera Vou derrubar isso aqui Tá Agora faltou só O bichinho ali Ok Muito difícil ver ele Tipo Eu realmente tenho que ficar movimentando Porque senão não dá pra ver ele, galera De verdade A gente já tá com menos da metade da vida aqui Né? Senão é legal De vez em quando De vez em quando aparecem uns itens De aumentar a vida que você tem Mas nem sempre Cria um escudo protetor de 30 em 30 segundos Que te faz invenciar por 5 segundos Interessante Gostei Isso é bom Ok Vamos destruir esse cara lá Que é muito chato Os soldados persas Nem são tão chatos assim Eles tem um delay pra atacar Então é mais de boa Uou Só falar, né? E esse ataque que eu peguei É muito bom pra derrubar Então Acabou que calhou Ok Pegar aqui Ok Beleza Derrubado com sucesso E aí, migão? Uou, peraí Agora eu estou invenci Deveria estar usando Essa invencibilidade Pra atacar de perto Talvez Mas o negócio é que Meu ataque de longe É muito bom E eu posso ficar caetando eles Da forma que eu tava caetando Porque como eu tô com menos Da metade da vida Ficou muito rápido, né galera? Vamos acampar aqui de novo Vamos fazer mais uma build O que que é isso? Generosa parador Cria aleatoriamente Portais De lanças Que duplicam e aumentam O dano de longe Quando o projétil passa por ele Tá bom? Beleza Vamos criar aí Let's go E o que que vai rolar? Ok Derrubado com sucesso Uou Pera Uou Aumenta muito O dano Olha Uau A gente tá Oh, caramba Não vi aquele bicho ali A gente tá roubado agora A gente tá bem roubado agora Ops Parar de ficar greed aqui Pra pegar esse negócio Tacou Beleza? Vem cá Tô imune, rapaz Respeito Respeito o pai Agora eu não tava imune não, galera Ok Derrubado com sucesso Um tanto de bicho Ai, ai, ai Ok Ah Filho da mãe Vem certo Para Cara, que difícil isso aqui Que difícil isso aqui Ok 11 de vida só A gente não vai durar muito tempo aqui mais não, galera Não vai durar muito tempo aqui mais não Beleza? Vou acampar Se não vier nada de vida A gente tá enrolado Puxa essência pra você É um bom craft É um ótimo craft Mas não vai me ajudar Provavelmente a gente vai morrer nessa Vou Ok Vamos tentar aqui ser bem Ai Ah, ah Beleza Ai, ai, ai Os bichinhos novos ali Não muito legais Ah, morri Não Sete dias de batalha 5.51 minutos Galera, minha média é essa Geralmente eu aguento 5 minutos Não dou conta de mais do que isso não Vamos de novo Vamos mais uma Agora vai melhor Minha build vai ser melhor A gente começa de novo Ah, mas já começou com esses Com esses negócios aqui Tá doido? Tá zoando, pô Por que que já veio esses bichos aqui? Esse bicho aqui é duro, pô Ok Derrubado com sucesso Ai, ai É triste Mas a gente não tem mais nada, meu É isso, é vida Tá zoando Ok Beleza Derrubado com sucesso Tem que pegar isso aqui Senão a gente não consegue evoluir Aquele bicho ali a gente mata de longe Ok E aí, amiga Oh, caramba, filho da mãe Vou falar um oi pro bicho O cara me matou Peguei uma bomba ali, né Sabe o que que é isso? Dessa vez eu não peguei muitas essências Mas tudo bem 115 essências dá pra gente criar alguma coisa Substitui o ataque longo pra uma bomba Tá bom Vamos substituir e vamos ver o que que rola E aí, galera Uou, uou, uou Pera Pera aí Hum, mas a bomba demora Tá Pra bicho lento Isso aqui vai ser bom Mas pra bicho rápido não vai ser bom não Uou, pera Ok 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 Ah, filho da mãe Tá O dano da bomba é bem forte, né Isso a gente tem que admitir Só que ela não vai tão longe E eu não consigo jogar ela tão longe Ai 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 Toma Ah, fala sério Pronto E aí, amigão Pera aí Amizade Nilbado com sucesso O ataque de perto Tem hora que eu tenho a sensação Que ele dá mais dano Que o ataque de noite Aumenta a vida máxima atual em 25 pontos Ok Vamos lá Isso não é ruim Não ajuda muito, mas também não é ruim Ok Aparentemente não é uma boa estratégia Ficar Atacando sem parar Pum Eles vêm pra cima Então a bomba é bem apetida contra eles Ó, filho da mãe Ai, ai Perdi um monte de essência E aí, de novo De novo Agora foi Ok Imaginei que ele fosse Fazer algo do tipo Deixa eu pegar isso aqui Filho da mãe Esse bicho dá muito dano Muito difícil desviar das coisas dele Eu sou um noob mesmo, galera É a vida Vamos lá Vamos pra próxima Recupera muitos pontos Recupera muitos pontos de vida Tá bom Pera aí Ah, isso não tá ajudando Eu preciso de algum equipamento Que me ajude Uou, pera Ui Beleza É o filho da mãe Ah, fala sério Foi pra cima do negócio Ah Agora pegou Muito difícil desviar desse bicho Quando a gente tá muito próximo Ó lá Vou de novo Aquele ali de cima morreu Ó, filho da mãe Cara, eu vou morrer muito rápido nessa Dessa vez eu não duro nem 5 minutos Beleza Não bate com sucesso Isso que minha build não foi tão ruim Bom, eu fico aumentando HP Eu preciso de coisas pra aumentar meu dano Pra fazer alguma coisa assim Tira o tamanho de projéteis E um padrão de cruz É Assim Não ajuda muito Mas vamos lá Ops Ok Ah Aqui é bastante Só fica andando Ah Ah O cara me acertou Tá zoando Na cara Na cara de novo Sai daqui Ah Tá Essa realmente eu não vou longe Essa aqui não vai Já entreguei pra Pra Será qual que era o deus de Esparta Em Mercúrio? Sei lá Júpiter Não, isso era de Roma Quais eram os deus de Esparta? Os mesmos deus gregos Não era? Ah Acho que eram os mesmos deus gregos Deveria ser Ah Esqueci de pegar as alminhas ali Tudo bem Criar uma bomba quando você enrola Interessante Uou Muito difícil Meu Deus Fala sério Tá zoando Pô Tá bom Seis dias de batalha Mais cinco minutos Última galera Saideira Vamos lá Saideirinha Ok Mesmo bichinho que vem Quando a gente começa Gostei Ai Pegar as almas aqui Ok Destruído com sucesso Toma Toma Pegar essas alminhas aqui E aí bichinho Vem cá Beleza Destruídos com sucesso Vamos pegar aqui Vamos ver o que a gente pegou Pra criar Tá Tomara Tomara que seja uma build Melhorzinha agora O Dandelion Aumenta sempre que você Atingir o inimigo E diminui sempre que você errar Me ajuda Não Me ajuda Basicamente eu não posso errar Ok Estes aqui Estes aqui são até Caramba Ok Fala sério Onde eu tirei isso Sai para lá Sai Sai Estava vendo se ele explodia Galera É isso que eu estava testando Beleza Vamos pegar isso aqui Vamos ver o que vem Vamos ver o que vem Esquemas tem uma chance De se duplicarem Não ajuda muito Não ajuda muito Uou Aí já começou a sacanagem Aí começou a sacanagem Cara Muito difícil Lidar com isso aqui Destruído com sucesso Vamos tacar esse de baixo aqui Beleza Toma 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 Ah Filho da mãe Tomei o dano Ops Ok Você Você Ah Filho da mãe Acredito que eu tomei essa O que é isso Você passa dando coisa Gostei 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 Pode mandar mais Porque eu estou precisando Senão eu não vou conseguir pegar tudo Nada mais 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 Ah Eu posso Atacar pra Ah Já tem isso Gostei Galera Gostei Agora sim Agora o jogo resolveu me ajudar Isso aqui não some também Aquele negócio de criar pra ele Pra esse negócio Vim pra mim Ajuda demais Beleza Vamos acampar Vamos ver se a gente consegue Fazer vários Que é isso Sai de perto Ganha uma Aurea Pulsante Que repele inimigos Transforma projetos inimigos em amigos Interessante Na verdade eu vou pegar isso aqui Cria uma chuva de flechas aliadas Quando você toma dano Eu não quero ficar tomando dano Então não ajuda muito Aumenta a chance do fantasma Desparta aparecer Me pareceu uma boa Vamos aumentar a chance aí Cria uma bomba quando você rola A bomba quando eu rolo Acho que é melhor Ok Vamos pro próximo dia Vamos ver o que vai rolar Uou Pera Tá zoando Filho da mãe Dá pra parar? Nossa Joguei muito mal agora Esse bichinho aqui é novo Cara que difícil Ok 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 Destruído Tentando destruir com a bomba O fantasma apareceu de novo Boa 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 Vamos fazer isso aqui Soltar um monte de coisa Solta aí que é nóis Solta aí que é nóis Beleza galera Pegamos bastante dinheiro aqui Só vamos pegar então Beleza Vai dar pra gente Criar um monte de coisa agora Agora sim Agora a coisa melhorou Muito dinheiro Muito dinheiro Isso aqui eu não sei se é dinheiro Se é alma Eu não sei como que é o nome aqui De verdade Deveria aparecer quando a gente pega né O nome do Da alminha aqui Pegamos aqui Pegamos aqui E agora vamos acampar O problema é que eu já estou com menos da metade da vida O que não ajuda né Criar várias essências E esquemas no início Do próximo dia Não é tão interessante E cria uma show de flash Quando levar dano Ok Isso é o que é isso Beleza Uou Uou Vamos pra estratégia Pula infinito E aí migão E aí migão E aí migão E aí migão É destruído Já me livrei dos bichinhos Filho da mãe Tô levando muito dano Isso aqui não tá ajudando muito Fala sério Ainda errei o botão Galera A gente pegou comida Alguma coisa aqui Que recupera a vida A gente precisa de gente Três de vida só Tá complicado Aumente ainda mais Dono crítico Dá pra pegar tudo Então vamos pegar tudo Ah É infinito Isso aqui Uma chance de lançar uma espada Que perfura e mata todos os inimigos Que ela encosta Ao invés do seu ataque De longe normal Ok Recupera alguns pontos de vida Tá bom Me ajuda Sangramento não dá Aumenta ainda mais Dono crítico Não dá pra pegar Uau Gostei dessa espada Uau Gostei dessa espada Muito boa Ok Agora sim Tô começando a ficar OP Agora tá começando a ficar legal Sim Cadê a espada né Quando a gente precisa dela Beleza Deixou mais A bomba me pega galera Uau Minha própria bomba me pega Uau Foi ruim Use uma lança no seu ataque de perto Não faz muita diferença Vou aumentar ainda mais O dano crítico Beleza É nossa Ok Espadinha Não sei Foi destruído com sucesso Famoso tchau Tchau Ok Aparentemente ele se cura Será que eu não posso Uau Pera aí Ok Tá bom Ainda bem que a minha espada mata em um hit Esse bicho é só matar ele Ele não dá dano Tipo Ele tá aqui só pra curar Aparentemente é isso Aparentemente é isso Ele fica fugindo e curando Uau Não Não é não Não é não galera O bicho revida Não acha que é Porque não é O bicho revida O bicho revida E revida muito galera Ah A bomba me dá dano Eu esqueci de novo Cara Eu não acredito A gente tá vendo bem Ó a barrinha amarela lá em cima Eu queria completar E ver o que acontece galera Ah Eu não acredito galera Que sacanagem Pô Eu esqueci que a bomba dá dano Eu sou um animal Acabou de acontecer Essências adquiridas 801 Itens criados 12 Inimigos mortos 87 Tempo 7 e 20 Dia de batalha 7 Ok né É isso galera Galera eu vou encerrar Se vocês gostaram Deixa aquele like Não se esqueça de descer aí Ir no site Lá na Steam E adicionar na sua wishlist Mesmo que você não vai comprar Porque isso ajuda demais O pessoal da Gamecraft Que é um estúdio brasileiro De criação de jogos Tudo bem Eu realmente espero que vocês tenham gostado Deixa o like galera Ajuda infinito mesmo Se vocês quiserem uma série de Folha Esparta Se quiserem mais episódios E eu posso trazer aqui Ou eu posso fazer uma livezinha também De Folha Esparta Também ficaria legal né galera Aquele abraço do ar E até mais Tchau tchau